Provérbios 6, 12 e 13 Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com o movimento do pé ou por sinais com os dedos. É atribuída a Hebron Lincoln a expressão que diz que é possível enganar a todos por algum tempo e a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. As pessoas más sabotam a si mesmas, mesmo sem perceber. O corpo fala, os olhos, os gestos, os pés, os movimentos, as expressões mais sutis revelam as verdades mais profundas. Observando os pequenos detalhes, nós podemos discernir a verdade de qualquer pessoa. Você quer ficar livre dos perversos? Quer identificar rapidamente as pessoas que merecem sua confiança? Dou duas dicas. Primeiro, seja uma pessoa íntegra e confiável. Da mesma forma como os não fumantes percebem quem fuma ou identificam rapidamente que um cigarro acabou de ser aceso, as pessoas puras, íntegras, honestas e sinceras percebem fácil quem é mau caráter, mal intencionado. Para descobrir quem fuma, basta você não fumar. A segunda dica, preste atenção nos detalhes. Nas brincadeiras, nos comentários aparentemente inocentes, nas pequenas decisões, na naturalidade do comportamento das pessoas. Da mesma forma que as pessoas apaixonadas não conseguem esconder sua paixão, as pessoas más não conseguem disfarçar perfeitamente sua maldade. As pessoas más se denunciam nos pequenos detalhes. Esse é mais um provérbio sobre viver. Porque viver é mais que sobreviver. Dasmarilik. Dasmarilik. A important parte. Legenda Adriana Zanotto